E... Salve, salve, galera, beleza? Vamos pra mais uma gameplay, aquele de Warhammer 40k, mano. Essa é uma missão nível médio, ela é um pouquinho difícil e... A gente vai tentar pegar as últimas sementes que faltam aqui, beleza? Vambora. Essa é uma missão de destruir a cria da proliferação, igual aquela missão lá da catedral que a gente fez muito tempo atrás. E, cara, essa missão, a gente já fez uma missão num mapa como esse aqui. Eu conheço um pouco esse mapa aqui, o melhor caminho é pelo canto aqui mesmo. Vambora. Eu tô com dois personagens que são tipo recrutas, que são esse aqui. Ele não apanhou nem nada, esse aqui. E tem um outro aqui que também tá full HP, mano. Se eu não me engano, é esse... É esse apotecário aqui, cadê? É esse apotecário aqui. Esse apotecário é meio novato, mas ele tá... Tá bem conservado. Eu diria. Vambora. Vamos mandar todo mundo aqui na frente. Vamos tentar aproveitar o máximo possível... Ih, cala a boca. Porra. Cliquei no bicho errado ali. Vamos tentar aproveitar o máximo possível das mecânicas de execução, porque a gente tem duas unidades... Hum, tem uma patrulha bem ali. Porque a gente tem duas unidades bem fortes de corpo a corpo, que são o... Como é que é o nome? O interceptador, que é esse aqui, e o Justicar, que é esse aqui. Então a gente tem que se aproveitar bastante das mecânicas dessas unidades. Pra poder... Tirar o nosso melhor aqui no combate. Senão a gente vai... Eu estou aqui para servir. Senão a gente vai se ferrar, mano. Ah, galera, a gente abriu a aba comunidade aí, mano. Eu vou começar a postar coisas aqui, tá? Na aba comunidade do canal. Sei lá. Pra onde é que essa patrulha vai? Vai lá pra frente? Pensei que ela fosse vir pra cá. Como eu estava falando, a gente liberou a aba comunidade. Eu vou começar a postar umas coisas na aba comunidade, mano. Pra poder engajar o canal. Eu tenho postado shorts no canal, galera. Mas tem um problema com shorts. Talvez alguém aí que tenha canal conheça um pouco. O YouTube Shorts, ele divulga bastante seu canal. Porém, os vídeos normais que você posta não pegam view, cara. O Emperor lighta o nosso caminho. Tipo, tu para de pegar view quando tu começa a postar o YouTube Shorts. O YouTube meio que fode o algoritmo do seu canal. Vem rapidamente. Mais horrors invadem o nosso reino. Beleza. Patrulha ali pra cima. Talvez a gente tenha que enfrentar uma patrulha. Eu já tô até vendo isso, mano. Acho que a gente vai ter que enfrentar uma patrulha. Qual é a sua vontade? Pelo menos uma patrulha dessa daqui acho que a gente vai ter que matar. Ou a gente consegue passar por ele sem problema, hein? Será? Será que a gente consegue? Eu tô bem pessimista. Acho que a gente vai ter que lutar. Vamos pra cá. Isso vai ser feito. Eu vou tentar andar sem gastar muito pontos. Você quer isso? Eu tô com você. Ih, eu esqueci de colocar o Servo School nesse... Nesse médico aqui. Eu tô com você. Vambora, mano. Tá, pra onde é que a patrulha foi? Sumiu do raio de visão a patrulha. Beleza. É, sumiu. Sumiu a patrulha inimiga. Desapareceu. Meu objetivo é logo ali na frente. Se a gente destruir o objetivo, a gente consegue a missão. Não tem nenhuma semente por aqui, não? Pra gente extrair? Normalmente, nesses lugares corrompidos, tem semente pra gente pegar. Vou continuar andando pra cá, mano. Vou continuar andando pra cá, mano. Tomara que não faça falta o Servo School que eu... Que eu não coloquei no personagem, né? Pra quem não sabe, o Servo School é uma caveirinha que cura o seu... É um drone que fica seguindo o personagem e ele cura o outro, mano. Droga. Estou pronto. Esqueci. Vamos vir pra cá? Será que a patrulha tá aqui? Não, a patrulha inimiga não tá aqui, não. Opa, tá ali na frente. É como eu suspeitei. A gente vai ter que matar uma patrulha. A gente não tem escolha. Pra onde é que eles estão vindo? Pra nossa direção. Será que pra cá tem alguma coisa? Minha blade é a sua. Nós lutamos. Não detectou nada, hein? Galera, não detectou nada, hein? Vamos entrar. Tô com vontade de entrar, mano. Como você vai. Chaos stirra dentro das escadas. Ah, beleza. Tem uma patrulha pra cá. Tá, se eles estão vindo pra cá, a gente vai ter que entrar. Estão prontos. Aqui. Vamos forçar, mano. Vamos vir pra cá. Bum! Ninguém pode escutar de nosso site de Warp. A gente vai ter que forçar, porque os caras vão vir atrás da gente. Tem uma semente ali, galera. Tem uma semente bem ali na frente que eu vou poder pegar. Tem uma aqui e parece que tem uma semente aqui embaixo também. Mas é aqui embaixo eu não vou descer. Nem fudendo. Vou pegar a semente aqui embaixo, não. Vambora. Hum, a patrulha, beleza. Tudo bem. Menos mal, menos mal. Suprimiu. É, padrão, padrão. Overwatch. Padrão. Aqui é um bom lugar. Beleza, a patrulha tá atrás. Por enquanto, a gente tá salvo. Ahn. Área de morte santificada. Vamos fazer o seguinte. E se eu tancar isso aqui e for pra cima dos caras? Não, não vai rolar, né? Tá, vamos ativar o Aedid. Seguinte. A gente vai precisar do Aedid. Não tem escolha aqui. 5 e 0, mano. A gente perde vida? A gente perde um pouquinho de vida. Se a gente for pra cima. Caramba, cara. Vamos pensar aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Beleza. Beleza. Eu tenho que tirar esses caras do modo... Modo Overwatch. Ou eu consigo acertar... Eu consigo jogar o Plague Doctor mais pra frente? Acho que eu consigo. Plague Doctor não, né? Ai, tomei tiro, cara. Como que eu tomei tiro? Não apareceu nada. Ah, mano. Não tinha aparecido que eu ia tomar tiro, cara. Ferrou. Toda parada já era aqui. Eu vou morrer com esse cara aqui, mano. Ah, é sacanagem, velho. Olha isso aqui, mano. Que pariu. Ferrou. Errou, esse cara tá morto. A não ser que eu consiga proteger ele. Coisa que eu acho que eu consigo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tiro. E depois executar ele. Ou não vai funcionar. Vamos bater nele agora. Não, jogo. Ah, droga. Para o Golden Throne. Beleza. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Foi. Tá, é o seguinte. Eu vou transferir... Eu vou transferir escudo pro cara. Ele tomou... Ele tomou todo o dano, cara. Foi escroto demais o ataque. Vem pra cá pra frente. Vem pra cá. Tá, é o seguinte. Eu posso cegar todo mundo? Não posso? Mas eu acho que não funciona esse negócio de cegar, mano. Negócio de cegar... Eu tava prestando atenção... Parece que não funciona isso. Vamos atirar normalmente aqui. Putz, não. Acho que eu vou cegar, vai. Luz do Imperador. Beleza. Ativou cegueira em... Não funciona, mas tudo bem. Eu me lembro e não adianta nada usar isso. Eles atacam do mesmo jeito. Ativou cegueira em... Os deus te protegeram! O que é isso? Mere! 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 Beleza. Eles tão atirando full cover também, né? De novo. Ah, mas ele usou pro lugar errado. Ele é burro. O Imperador protege. Caramba, mano. Ih, vai bufar todo mundo. Caramba, o que que eles ganharam? Mais cinco de armadura por um turno. Porra! Tá bom, beleza. Eu estou aqui para servir. Esse aqui vai curar. Pronto, enchi minha vida inteira. Curso, ele não pode se concentrar. Ué, eu não consigo acertar os caras. Por que eu não consigo... Nossa, a mira dele é horrível. Beleza. Não! Tá, seguinte... Dá pra pegar os três. Eu vou aumentar... Dá pra pegar os três. Não, dá pra pegar só dois aqui. Droga. Essa habilidade é uma que aumenta o dano que os inimigos tomam. Seria muito útil essa habilidade. Cara. Dá pra eu andar pra cá e fazer um estraguinho, mas vamos lá. Minha bleda é sua. É, eu vou só ali e vou bater no cara. Mas deixa eu atirar primeiro. Só atirar normal. Para o Titan! Eu estou com você. Tenha forte, mantenha sua cabeça. Esse aqui vai cair. Morreu? Caramba, pensei que ele... Nós somos o Hámer. Pensei que ele tivesse sido stunado e o cara morreu. Beleza. Tá, eu posso jogar uma granada aqui e fazer esse cara voar pra cá. Ou eu posso cancelar a habilidade do cara lá do fundo, né? Se ele terminar, ele vai se transformar, se eu não me engano. Vou pensar primeiro em quem está perto aqui. Minha bleda está sempre pronta. Vão vir aqui primeiro? Vou atirar aqui. Seguinte, eu fiquei com um ponto só e eu estou sem granada. Eu vou atirar naquele cara de novo. Ele vai ficar atordoado, eu creio eu. Não ficou, mano. Ah! Ah, faltou. Acho que agora ele fica. Beleza, atordoado. Será que eu consigo ir lá e executar ele? Eu consigo, mas eu vou apanhar. Aí é foda, velho. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater nesse cara. Atordoamento, desativar uma de longo alcance, atordoamento. E eu consegui a semente. Maravilha. Tá, eu vou executar esse cara. Tomara que eu não trigue nenhuma... Beleza, executar. Boa. Todo mundo ganha ponto quando executa o inimigo. Eu vou jogar uma granada aqui nesse merda aqui. Mancelar o ritual dele. Bum! Boa. Jogou até pra perto do grupo. Aí sim, mano. Tem que ser assim. Tem que ter ódio... Tem que ter ódio no coração. Se não tiver ódio no coração, você não conquista nada no jogo. Boa, atordoou. Caiu no chão. Morreu. Beleza, dizimamos uma batrulha. Olha como a gente é mal. Dizimamos uma batrulha inteira no jogo. Corre, maluco. Anda, velho. Tomou. Vai, passa. Ah, demorou. Passou longe do nosso Jusikara ali. Não deu nem dano, mano. Beleza. Vamos matar ele com o nosso médico. Vamos matar ele com o nosso médico. Porque o médico fez umas... Fiz umas cagadas. O médico fez. Eu já ia culpar o boneco, tá ligado? Porra, não morreu. Vai, morre agora. Aí, senhor. Não se destruí. Beleza. Vamos pegar a semente aqui. Na minha caminho. Beleza, duas sementes. Era o que a gente precisava, né? As duas patrulhas... Cara, eu não quero enfrentar a patrulha, mas o chefão. Eu não sei o que eu faço. Vamos pra cá. Eu tô com todos os pontos de vida. 13. Cara, eu tô bugado. O boneco tá bugado. Olha só. O boneco tá full HP, mas a barra de vida tá vermelha. Como se eu tivesse perdido vida. Deixa assim. Não tem problema, não. Eu quero enfrentar os inimigos sem enfrentar a patrulha. Meu pedido é sua. No caminho. Descobre-me. Isso não será feito. Vamos embora. Vamos só passar o turno, mano. E rezar pra não dar merda. Eu tenho estratagemas, né? Que eu não uso nunca, mas eu tenho. Eu vou usar no interceptador. Interceptor, no caso. Que é o que mais corre. Ou eu uso no grandão? Cara, a patrulha tá junto do chefe. Eles não vão sair dali nunca, é isso? No caminho. Por nós. Por uma vez. Eu acho que eles não vão sair dali nunca. Como é o empereiro? Eu vou usar o que mais corre. Eu quero muito que eles saiam dali pra gente poder enfrentar o chefe sozinho. Não quero enfrentar todo mundo junto, porra. E eu vou esperar essa corrupção passar. Ih, caralho. Tem uma do meu lado aqui. Vai pra onde eles? Não tem seta, mano. Não tem como saber pra onde vai. O empereiro lheu nosso caminho. E o que é? Ah, não, 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 cara. Trigou. Não, cara, não, 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 não. Caralho. Tudo ao mesmo tempo, cara. Que isso, cara? Tá tudo errado. Eu vou ter que recuar Pra uma posição mais favorável Pra eu não morrer Eu não vou poder Enfrentar aquele chefe lá Naquele lugar que ele tá não corrompido Aquilo ali já era pra gente Overwatch aqui no portal Quem for sair do portal já vai tomar tiro Caralho, olha a merda Olha a merda Olha a merda Eu tô Cara, não adianta ter cuidado nesse jogo não Eu percebi que esse jogo não é um jogo pra quem tem cuidado não Olha, agora Vai misturar tudo Vai misturar todos os Puta merda, vai misturar tudo agora Agora que eu tô vendo vai misturar Toda, velho Vai misturar os inimigos Vai misturar a patrulha Dali de cima Vai dar uma merda Ih, agora Agora fodeu Fodeu de vez Tá, eu vou botar esses dois personagens aqui no meio Os dois melee Eu vou deixar aqui no meio Pra eles baterem nos inimigos Quando eles spawnarem aqui Tá, esse cara aqui não é melee Eu fiz merda Tá, eu vou ativar Não, não vou ativar o Overwatch não Eu vou ativar o AESD Porque eu posso ser focado Eu tô sem cover Cover Nossa, olha isso, mano 90% vai dar 100 Vai dar merda, cara Essa missão é... Se essa missão não fracassar Eu vou dizer uma coisa Eu sou um cara de sorte Ih, mano Um Overwatch já trigou Beleza É justamente o que eu pensei Eles vão atirar nele Porque ele tá... Aquele ritual lá já era Aquele ritual lá vai terminar A gente não vai ter como impedir, galera Vou até avançar aqui Vou tá rápido Nossa Boa, matou, matou, matou Perfeito Ai, mano, não 100% de distorção Debilitado Ok Causou Ok Três turnos Beleza Menos mais É melhor do que Do nada Vim um grupo inteiro De inimigo E a gente se foder Tá, eu preciso dar o máximo De dano possível Nos inimigos Da área aqui Achou consigo Essa habilidade Deixa eles vulneráveis Tem que me lembrar Sempre de usar ela Porque eu esqueço Às vezes Olha o dano Que vai dar, galera Vai morrer todo mundo Menos o dali de cima Três Cara, acho que não faz Não faz diferença Quem eu vou matar Não, sinceramente Vai, eu vou atirar aqui Bum Cara, morreu todo mundo, velho Morreu todo mundo Caralho Caralho Tá, seguinte Mata Mata aqui em cima Porra, maluco Deu muito dano Não, pensei Que ele fosse dar Bastante dano Tá, eu preciso pegar Esse cara aqui, mano Que tá sozinho aqui Eu vou atrás dele Se eu deixar ele sozinho Ele vai comer O nosso rabo Eu vou arrancar O braço dele Aí, otário Não vai atacar mais não Mata Mata Com a chainsaw Serra elétrica Mata aqui também Tá, eu tenho dois pontos Não tenho Eu vou fazer o seguinte Vou usar E vou dar armadura Pro cara que tá sem cover Bem aqui Ele é o pesadão O pesadão Não pode morrer, mano Toma Toma Beleza Deu tudo certo Bateu Não tem dano Morreu Maravilha Nossa Tá tudo nos conforme, galera Do jeitinho que eu imaginei Do jeitinho que eu imaginei Vai terminar o ritual ali Não vai ter como impedir Nem que eu quisesse Nem que eu quisesse Vou usar um estratagema aqui Esse cara tá muito longe Vou bufar ele Pronto Pronto Ele ganha mais dois pontos De ação Pela missão inteira Ou não Ué, por que que você não anda lá Caralho Ele não anda lá não Olha, dois Tem um limite Ele não vai Ah, que merda, cara Tá, não tem problema, não Psica o projétil Vamos tentar matar ele Vamos tentar, vai Se a gente conseguir matar ele Ele Não vai ser mais um problema Pra gente Então eu não quero Entrar na frente dele E morrer, cara Sinceramente Beleza É, o ritual do Do cara lá Vai terminar, mano A gente precisa Cancelar Cancelar, olha Será que se explodir ali Aquele cara Perde o action point dele Não, olha que filha da puta Ai, cara Psicoprojétil Não, não vai matar Eu vou só atirar mesmo Sangramento não vai ser útil Caralho, sangrou, mano Ele tomou sangramento Ah, vamos no farmadura Acho que eu vou farmadura E atirar É uma boa, não é? Eu finalizo ele Ele morre Acabou Pronto Bum, morreu Bom, o inimigo vai terminar o ritual ali Não tem o que fazer E provavelmente vai aparecer um portal Ué, não terminou o ritual Tá tempo ainda de fazer nada, né? Porque tá muito longe Tá tipo muito longe Nossa, tá longe demais Não tem como fazer nada aqui Eu tenho o que fazer Eu tenho o que fazer Tá, é o seguinte Olha isso, mano Tá muito longe, cara Talvez aqui, ó Eu pudesse atirar Fazer alguma coisa Mas ali não dá Será que eu consigo mandar Esse cara pra lá? Não vai sobrar nenhum ponto, cara Eu vou destruir um ovo Um olho É um olho isso Pensei que fosse um ovo Ah, vai matar um, vai Pronto, um morreu Eu não sei o que vai fazer Mas Acho que não faz diferença nenhuma, mano De qualquer forma Vai terminar o ritual A gente vai ter que enfrentar Esses inimigos Todos De uma vez só E vai dar 100% de corrupção também Vamos rushar a missão Vai se transformar Pele inchada Vai É, só surgem três inimigos Se eu destruir os olhos Se eu tivesse deixado vivo Seriam quatro inimigos Beleza, tem mais um Meu Deus do céu Eu só vi três São quatro Ataques Ataques Nossa senhora Será que eu consigo Usar a luz do imperador Pra tirar a mutação deles Vamos lá Vamos ver se sai Parece que eu expurguei Alguma mutação dos inimigos Tomara que tenha funcionado Vou dar dano em geral Vou dar dano em geral Pô, deixei vulnerável Mais dano vocês vão tomar Mais dano vocês vão tomar Aqui você vai tomar, irmão Vai tomar dano em área Foi bom, foi bom Foi ruim não Foi bom Como que eu faço Pra atacar vocês aí Vai Vem pra cá Cara, não tem como Tá bom O jogo trola a gente Nossa, não vai morrer não, amigo Morre pelo amor de Deus, cara Não morreu Mas, porra Não morreu Não morreu Beleza Insignificante Tá, eu queria finalizar você, cara Não, eu vou bater nesses caras aqui, mano Bater nesse cara aqui Putz, mas eles são muito fortes, não são? Vambora Vambora Não pode ter medo, não Infligir louco Eles atacam aleatoriamente os próprios aliados Arrancar o braço Atordoamento Louco parece ser bom Vamos infligir louco Ah, caraca What the fuck What the fuck A cabeça saiu Não, eu não quero andar Se eu andar, eu vou tomar dano Desligue-me Sim, senhor Nós somos a arma Cara Eu vou me bufar com a armadura É o jeito É o jeito, galera Tá dando tudo certo Toma, tá dando tudo certo, mano Nossa, que vomitada Caralho Empecheou todo mundo Porra é essa, mano Nossa, olha o dano Boa, cego Errou Pera Pera, quem tá cego sou eu Quem tá cego sou eu Aparentemente Ae, me defendi Maravilha Cara, que loucura É o seguinte Andar não vai rolar Eu vou bater, mano O que é a sua will? Desligue-me Porra, mas assim? Não, não é possível, velho Derrubar isso aqui não vai rolar Porque eu vou me matar Eu tô sem vida, mano Eu tô com 10 pontos de vida O jogo O jogo mostra como se eu estivesse morrendo Vou matar você, maluco Desculpa Tive que finalizar Tem que terminar de finalizar Os inimigos Defendeu É um merda mesmo, né Filha da puta Vai tomar, maluco Vai tomar, maluco Dano crítico Será que se eu conseguir atordoar ele Eu recupero meus pontos? Ele ficou com um só, né Vamos ver o seguinte O que é a sua will? Vou atirar nele, mano Será que eu acerto? Eu quero tirar a armadura dele Droga Eu quero que o grupo ganhe Eu quero que todo mundo... Aí, voa A gente vai executar ele E o grupo vai ganhar O grupo vai ganhar mais um ataque aqui Boa, executa Perfeito, mano Andar até lá e bater Pode? Pode Minha bleda é a sua Boa Minha bleda é a sua O alvo não pode mais a corrupção O alvo não pode mais a dádiva de Nurgle Enfraquecido Caramba, mano Atordoamento Qual que é a melhor? Vamos tirar o poder do cajado dele, vai O cajado parece ser a arma principal dele Embora ele possa dar porrada na gente Sangramento Maravilha Sangramento é muito importante Toma Toma, filha da puta Ele vai andar, vai morrer, mano Carrega Empecheado Aí, carai Ah, não Patrulha, não Patrulha, não Cara Tudo menos isso, cara Ai, caralho Beleza, infestaram uma área Puta Lá, merda Tá Eu vou recuar com todo mundo Pra gente não precisar lutar nessa área infestada Executa ele Executa ele Acabou? Ah, acabou a missão Acabou a missão, galera Vitória Vitória Bom, acho que a gente pegou todas as sementes Eu creio Precisávamos só de duas, né? A gente pegou uma no chão Pegou uma de um inimigo E a missão provavelmente vai nos recompensar com uma semente Nossa, a nave tá com um buraco, mano A gente tem que reparar esse buraco Ah, lá Três sementes Aí sim Porra Caralho Mais 20 servidores Aí é foda Vambora Olha A gente pode Recrutar um expurgador Que eu queria muito Ah Essas espadas eu não quero Ah Caçador de jaric Isso é bom Armadura de que isso aqui? Essa é energética? Acho que basta uma, né? Vamos pegar só um Só recrutar um Vamos recrutar só um cara Deixa a arma ali Aê Quem foi que upou? Nossa, cara Quanto XP Caralho É muito XP Tá, eu tava upando o que com esse cara aqui? Com esse expurgador Eu acho que eu tava upando isso aqui, né? Arrancar armadura É Era essa habilidade aqui, mano Área de morte Santificada Era essas coisas aqui Luz do imperador Perder todas as mutações Ganhar mais área Será que não vale a pena pegar tudo isso aqui primeiro? Vamos pegar isso aqui, vai Pegar toda essa Essa parte de expurgar Que a gente limpa Os buffs dos inimigos Isso tem sido bastante útil Deixar ele cego E tudo mais Vamos pegar isso aqui Que eu ganho mais armadura E agora é o seguinte O nosso Just Car Vai usar martelão, galera Usar martelão É o que vai ser Vambora Confirma Cara É isso É isso, galera Seis sementes Isso aqui tá em andamento Três dias Isso aqui é o que a gente pode botar Pra pesquisar Vai levar cinco Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Beleza? No próximo vídeo A gente volta Com a resolução Dessa pesquisa Aqui das sementinhas Beleza, galera? Muito obrigado Por terem assistido aí E... Falou, mano Tchau, mano